Você é livre meu senhor, livre, você é filho, você é filha, teu amor me demorou Fala cara, e aí tudo bem? Então bora lá aprender a tocar agora essa música, tá? Esse reguezinho é fácil. Com relação às variações, o tom é mi menor, tá bom? Então você pode utilizar a escala de mi menor, tá? Vamos aprender aqui o groove principal da música, tá bom? Que é esse daqui, né? Da hora do refrão, que na hora da estrofe também ele repete algumas partes Só que com menos notas, tá certo? Então fica assim, ó, Jesus, né? Aquela parte Cara, é o seguinte, existe um lance aqui na mão esquerda, que é você sempre tá soltando Toca e solta, mas você não solta assim não, ó Não, você solta de forma que você vai abafar o som E os três dedos, esses outros três dedos aqui, eles vão te dar mais punch com relação ao seguinte Você vai tocar mais forte, porém vai abafar, veja só, se eu tocar só com o dedo aqui, ó Eu tenho que soltar, ó Toca só um pouco, tá entendendo? E a mão direita aqui, ó, você toca mais próximo do braço, certo? Mais próximo do braço Então, esses três dedos vão somar com relação ao abafamento, ó Você vai tocar, apenas encostar um pouco, ó Vê? Ó, é diferente, ó Vai abafar um pouco, ó Certo? Então fica assim Você pode tanto fazer assim, ó E quando for pro ré, você toca em liga do sol para lá, ó Só que quando você toca a primeira vez o ré, você... é aquele som mais estacato, ó Ou então você toca o dó mesmo, né? Então, existem essas pequenas variações que você pode estar incluindo para dar uma incrementada no seu som Certo? No mi, você vai fazer, né? Toca o sol aqui, ó Certo? Você pode ir para esse dó aqui, né? Só que aí você já tem que tocar o sol aqui, ó Então você toca esse dó aqui que é melhor Certo? Só que você pode trocar também por esse sol, ó Ó Certo? Ok, quando entra a estrofe, ou também no refrão, ele vez a outra fica fazendo isso aqui, ó Ele faz esse ligado aqui, que é do ré sustenido para o mi Certo? 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 Ok, lá na frente Beleza, foi para a estrofe, né? Você toca menos notas, né? Apenas a tônica, né? Fica bem... Ó Certo? Ou você pode parar aqui na quinta, ó Ok Eu te pergunto Quem pode livrar como o Senhor? Quem pode livrar como eu? Quem pode realizar o impossível? Traz a existência, o que não existe Sabe por que ele faz isso? Aquele que morreu por mim Ressuscitou, fui hoje em mim Bom, agora você vai para a outra parte, a parte B da música Lá, menor Si Só marcando, né? Lá, menor Si E o Mi No Mi ele faz um esquema aqui Só o Mi soando, de boa Outra vez Lá E depois vai para o Ré Então ele fez Lá, Si e Mi duas vezes Na próxima vez que for para o Lá, nessa terceira vez Você segura mais tempo Um, dois, três, quatro Depois o Ré Agora vai para o Dó Aí você vai tocar sete vezes Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Jesus O leão está aqui para te ajudar Jesus Certo? No best-covo que eu fiz eu dei uma cortada Porque estende muito, né? Ao vivo e tudo Mas a ideia principal da música É nessa parte que eu deixei no best-covo Refrão E o E essa outra parte E o refrão A estrofe Menas notas E essa outra parte B Tá certo? Que é bem tranquila Tá bom? E no solo da guitarra É igual, praticamente Igual o refrão Tá bom? Então Se você for fazer alguma variação Use a penta menor Aqui A penta de Mi menor 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 No caso O groove Na parte do Mi menor É a penta Fazer esse ligadozinho Uma variação Que você pode estar incluindo Durante O refrão Aí Fica bem legal G Ó Beleza? O final É nóis Tamo junto Mais uma videoaula aí Show Espero que você tenha curtido Tá bom? É nóis, hein? Fui!